6 mil reais. Este é o valor que o proprietário deste bar que fica na estrada que dá acesso ao povoado Barradiço, em Santa Inês, deverá pagar. A condenação que resultou nesta multa, de acordo com a justiça, foi porque o dono do estabelecimento infringiu o estatuto da criança e do adolescente. Com essa decisão, eu acredito que essa decisão e tantas outras decisões que já foram tomadas por parte do judiciário a respeito de violação de direitos de criança, acredito que muitas pessoas agora, donos de bares, donos de estabelecimentos de show, vai ficar atenta agora em relação a essa questão de permitir, de facilitar, de vender bebida alcoólica para menores de 18 anos. A sentença foi assinada pela juíza Glauci Ribeiro da Silva, responsável pela terceira vara. De acordo com ela, no local foi verificada a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes, contrariando a portaria expedida pela unidade judicial e expondo a perigo dezenas de crianças e adolescentes do município. Em março do ano passado, a jovem Marta Regina Cardoso, de 23 anos, foi assassinada a golpes de faca no referido bar. Uma adolescente de 17 anos de idade foi a autora do crime. Depois de uma confusão, a menor foi retirada do estabelecimento, voltando pouco depois, já armada. Ao entrar no bar, desferiu as facadas que mataram Marta Regina. O caso serviu como estopim para que fossem tomadas medidas mais rigorosas. O Conselho Tutelar de Santa Inês, em conjunto com a Polícia Militar, iniciou fiscalizações em bares e festas com o intuito de coibir a venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes. Durante a fiscalização ao bar, foi observado que vários menores desacompanhados possuíam livre acesso ao local. Nós já tínhamos recebido várias, inúmeras denúncias a respeito desse estabelecimento e nós nos dirigimos até esse estabelecimento. Embora não é uma atribuição exclusiva do Conselho, mas nós fomos lá juntamente com a polícia e detectamos essa situação. Foram duas vezes que nós fomos ao estabelecimento, conversamos com o dono, pedimos para que ele pudesse ver essa questão de não facilitar a entrada de menores de 18 anos, porque uma vez eles entrando, obviamente que eles iriam ingerir bebida alcoólica lá dentro. E nós constatamos vários, inúmeros adolescentes ingerindo bebida alcoólica, inúmeros adolescentes embriagados, adolescentes de 13, 14 anos embriagados. Então nós colocamos tudo isso em um relatório e solicitamos ao Ministério Público que pudesse fechar o estabelecimento que estava constantemente violando os direitos da criança e do adolescente. Além da multa por infringir o artigo do ECA, o proprietário deverá pagar multa no valor equivalente a 5 salários mínimos e comparecer à Secretaria Judicial da Terceira Vara de Santa Inês em até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão para pagar a referida multa. A sentença foi vista como uma vitória na luta pela preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes.